Neste vídeo eu quero lhe mostrar 7 motivos para você comprar o AirDots 3, então sem enrolação, bora lá! É claro que tudo que eu vou passar aqui é a minha opinião, tá bem? Então você pode às vezes discordar ou concordar, independente disso, comenta aí pra mim o que você acha do AirDots 3. E o primeiro motivo, que talvez seja até o mais importante, é a qualidade sonora que temos aqui no AirDots 3. É uma qualidade muito boa, eu gostei bastante, embora ele não tenha o cancelamento de ruído, você acaba realmente sim ouvindo um pouco de som externo. Não é um som que atrapalha, é um som bem baixo, bem suave, que você consegue ter sim, então uma boa experiência a utilizar ele sem ter problema de barulho externo vir e atrapalhar o seu áudio. Eu não cheguei a testar os modelos anteriores, então eu não posso falar com propriedade com relação aos outros modelos. Mas vendo as análises das pessoas que chegaram a testar outros canais que testaram, uma das coisas que eles falaram é que tivemos sim uma melhora na qualidade sonora aqui no AirDots 3 com relação às gerações anteriores. Então é um ponto a se levar muito em conta ao querer comprar o AirDots 3. E o segundo motivo é a duração da bateria, que é um ponto muito importante quando a gente quer comprar um fone de ouvido sem fio, né? E aqui no AirDots 3 temos 30 horas de duração de bateria com o case, né? Já o fone sozinho, ele tem 7 horas de duração. Eu testei e posso dizer que a Xiaomi promete e realmente cumpriu. Eu consegui as 30 horas com o case, consegui 7 horas com o fone de ouvido, então é um ponto a se levar em conta na hora de querer comprar um fone de ouvido, principalmente se for o AirDots 3. E o terceiro motivo é a melhora que a Xiaomi trouxe aqui no AirDots 3, que é a presença de sensor infravermelho. Agora você consegue pausar e continuar uma música, um vídeo, através desse sensor. Quando ele está conectado ao seu ouvido e você retira, se tiver uma música, um vídeo, em play, quando você retirar, ele irá pausar e quando você colocar novamente, irá dar o play e o pause. É claro que isso não acontece em todos os tipos de aplicativos, teve alguns que eu já até testei, se você ver no meu primeiro vídeo que eu fiz do unboxing, eu testei e não deu certo como a música que estava dentro do celular. Mas nos aspectos gerais, Spotify e YouTube, eu testei, deu certo, então acredito que vai dar certo para outros tipos de aplicativos também. Não significa que serão todos, mas a grande maioria é possível que dê certo. E o quarto motivo para você comprar o AirDots 3, eu te conto, depois que você se inscrever no canal, é isso mesmo, vai e se inscreve no canal, vem fazer parte da família Compra Aprovada, sempre trago conteúdo interessante, tecnologia, opções de compra, opinião sincera sobre os produtos. E eu sei que você vai gostar, não custa nada, então se inscreve e ativa o sininho para sempre ficar ligado de tudo que sai aqui. Mas o quarto motivo é o conforto que temos aqui no AirDots 3, olha, eu gosto muito do conforto que ele traz, a estrutura que foi feita pela Xiaomi aqui do fone, ela é boa, eu posso colocar aqui no ouvido e não sinto nenhum tipo de desconforto, já fiquei mais de 4 horas com ele e não sentia nenhum problema, ele ficava até meio que imperceptivo, já me esqueci que ele estava no ouvido, jogo para a direita, jogo para a esquerda, não tenho uma sensação que ele vai cair. E é bem legal também, né, que na caixa nós vemos com 3 borrachinhas para adaptar ao seu canal de ouvido, então eu uso aqui a normal, você vai ter que ver qual é a melhor para você e depois que encaixa, esquece, fica muito bom, então é um ponto a levar em conta na hora de querer comprar o AirDots 3. E o quinto motivo, na minha opinião, é o seu design, pois é, eu acho esse fone muito bonito, muito elegante, essa case também, ela tem uma sensação boa quando você passa a mão, um material de qualidade, um material realmente de qualidade, principalmente pelo preço, foi feito em 3 cores, a branca, a rosa e azul marinho que eu tenho aqui em mão e todas elas são muito bonitas e eu gosto muito mesmo da estrutura, da elegância, do design que temos aqui dentro do AirDots 3. E o sexto motivo é a tecnologia que temos aqui dentro, por exemplo, temos o Bluetooth 5.2, que ajuda você a conseguir conectar melhor os dispositivos e também você consegue deixar conectado um dispositivo com uma distância de até 10 metros, é claro que isso pode variar, dependendo se tiver muita parede, né, isso tudo acaba influenciando, mas nos aspectos gerais ele consegue até 10 metros de distância deixar um dispositivo conectado no fone, então é algo bem legal. Temos aqui também o chip Qualcomm 3040, que no aspecto geral é um processador simples, mas é um processo que ajuda ainda mais você a conseguir deixar conectado ao desempenho que deve operar o dispositivo com o fone de ouvido. Então é muito legal, sem contar também que temos aqui a tecnologia híbrida, que mistura ali as frequências dos sons graves e agudos para ter uma melhor experiência no seu ouvido. É claro que sim, eu ouço as pessoas dizendo, né, que o AirDots 2, o AirDots 1 não tem uma mesma qualidade que o AirDots 3, tivemos aqui uma melhora. Mas não é aquilo tudo também, o baixo, o agudo, mas eu acho boa, como já falei, né, a qualidade sonora do fone é bom. Então essa tecnologia híbrida veio para ajudar a qualidade do som, então é um ponto a se levar em conta na hora de querer comprar o AirDots 3. E o seu sétimo motivo, mas não menos importante, é a sua entrada para a porta de carregamento ser do tipo C. As gerações anteriores utilizavam a entrada do formato micro USB, então você ter uma entrada do tipo C, é bom que você pode utilizar o mesmo cabo de carregar o celular, utilizar para carregar o seu fone de ouvido, não precisando, por exemplo, de dois cabos quando você vai viajar, vai para algum lugar, você acaba tendo essa comodidade por ter a entrada do tipo C. Então é um ponto a se levar em conta e eu quero saber o que você achou destes motivos para comprar o AirDots 3. Lhe ajudou ou não lhe ajudou? Comenta para mim o que você acha desse fone, se você já tem, e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!